Livro de Obadias Capítulo 1 Visão de Obadias Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo Levantai-vos, e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração. Quem me derrubará em terra? Se te levares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões, ou assaltantes de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas. Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os seus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira, os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão, puseram debaixo de ti uma amadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento do monte de Esaú. E os teus poderosos, Atemã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio. Nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca, no dia da angústia. Nem entrar pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade, sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal, no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens, no dia da sua calamidade. Nem parar nas encruzilhadas, para exterminar os que escapasse, nem entregar os que lhe restasse, no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Porque, como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todos os gentios, beberão, e sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Exaupário, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Exaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Exaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. E os cativos deste exército, dos filhos de Israel, possuirão os cananeus, até Zarifate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sepharade, possuirão as cidades do sul. E subirão os salvadores ao monte Sião, para julgarem o monte de Exaú, e o reino será do Senhor.